Oi gente, esse é o Brincando com a Naná. Hoje eu vou abrir os meus goblins. Vou começar com esse. Vou ver o forneito. Tem gente que não foi aqui. Eu vou começar com esse. Caiu. Eu vou pegar. Ai gente, é o... É o Carros. Esse aqui eu não lembro o nome dele. Vou abrir o outro. Eu vou abrir esse. Vou mostrar o... Ai gente, é o gato da Alice. Deixa ele aqui. Vou abrir o outro. Ai gente, que lindo! Eu não lembro o nome desse, né? Vou abrir esse. Ai gente, que lindo! É o grelha-falante. Esse é do Pinac. Agora eu vou abrir esse daqui. Ai gente, o Olaf! O Olaf! Eu queria ele muito! Agora eu vou abrir. Já vou abrir pra baixo. Eu espero que ele seja o Olaf. Que legal! É a Bela! 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 clica para Mommy. Cara, agora eu vou abrir. Eu não lembro o nome. Desce aqui. Esse é o Filho do Inferno. Vou abrir... esse daqui. Agora esse é o ultimo, vamos ver qual é esse Eu tenho um, dois, três, então esse foi o vídeo, se vocês gostaram, clique no joinha, se inscreva no meu canal e beijo da naninha